Na semana passada, ou melhor, na semana retrasada, eu mostrei aqui no Balanço Geral vídeos enviados por moradores de Varginha reclamando da situação de duas ruas. Uma delas é perto ali do Campo do Boa, perto do antigo Campo do Flamengo, da Rua Paraná, esse buracão que tá aí, né? Pois é, e a outra é no acesso ao bairro Vila Barcelona, Vila Registânia. As duas ruas estavam com crateros aí, como você vê esse buracão enorme aí também, como você pode ver nas imagens. Eu pedi no ar aqui a ajuda do secretário Honorinho Ottoni, e nós somos ouvidos, né? Como sempre, sempre que a gente precisa de alguma coisa, sempre ajudar a população, e parece então que as obras já começaram. Quem tá aqui pra falar comigo é o secretário, vem cá. Seja sempre bem-vindo mais uma vez, meu amigo Honorinho Ottoni. Muito obrigado, Tiber, obrigado, parabéns aí pela audiência, esse programa seu que tem tido assim, caiu no gosto da população, né? Fico esperando esse horário pra saber das notícias de Varginha e da região. E da região toda aqui, todo o sul de Minas, sul do oeste de Minas, campo das vertentes, na zona da mata. Honorinho, eu te chamei também por isso, porque é o seguinte, nós somos um trabalho aqui no Balanço Geral, aqui na emissora, na Rede Mais, que é um trabalho de ouvidoria pra população. A gente tá aqui pra servir o povo aos nossos telespectadores. Secretário, parece, pra gente começar, como é que tá a situação hoje dessas duas crateras, que são realmente crateras e estão perigosas, que nós mostramos aqui na Rede Mais? Como é que tá a situação? Pois é, tão logo vocês fizeram aquela reportagem, nós mantivemos contato com o prefeito, com o secretário de obras, o William, né? E lá na rua José Barcelona, inclusive, as obras já estão em andamento. É uma obra bastante complicada, porque lá houve um rompimento da rede pluvial, e quando foi fazer o conserto dessa rede, foi verificado que as casas, muitas casas, a rede passava por baixo delas. Então, o tempo tá tendo que fazer uma nova rede pra poder acertar de vez aquele problema daquela rua que tá sendo mostrada aí agora. Tá, então já tá sendo feito isso. Já está sendo realizado, e é um trabalho que vai demandar na faixa de 30 dias pra do seu término. Essas imagens foram feitas hoje lá, é isso, Wagner? Foi, Léo? O Wagner foi lá, que agora de manhã essas imagens aí pra quem tá em casa, né? Pode continuar, secretário. E tão logo termina essa obra, vai ser iniciada aquela que vocês cobraram também, que é ali descendo o Campo do Flamengo, né? O Campo do Boa hoje, que é aquela erosão que acontece no Ribeirão que passa por ali. Então, essa obra vai demorar, como eu falei, na faixa de 30 dias, e tão logo vai ser começada essa lá do Campo do Flamengo. Tá, então essa obra aí da Barcelona, uns 30 dias mais ou menos, né? Vai, deve ser finalizada já. A gente tá vendo as imagens que foram feitas hoje, com o maquinário todo ali. E sobre a outra rua lá do Campo do Boa, a gente viu lá também, aquilo também é um sistema pluvial também, ali tem que ter um laguinho, um açudinho. Ali tem um ribeirãozinho que passa ali por baixo, né? Que corre ali a cidade, toda a travessa de lá embaixo, o Jardim Europa. Essa imagem que vocês estão vendo aí, gente, ó. Essa daí é próximo do Campo. E ali tá muito perigoso, que é uma rua que faz a ligação com aqueles bairros ali em cima, com o centro da cidade, e ali o tráfico é intenso. Então é uma obra prioritária e que a Prefeitura já está atenta, e como eu falei, vai começar a fazer o serviço dentro em breve. Tá certo. Ô, secretário, de uma maneira geral aí, a gente percebe várias obras de infraestrutura na cidade, muito asfalto novo. Como é que tem sido esse trabalho aí? Eu, particularmente, tanto lá na rádio quanto aqui na emissora, eu rodo Varginha pra tudo quanto é lado. Você sabe que a gente faz a nossa audiência, não só nos institutos de pesquisa, mas é nos botecos que eu frequento, nos lugares que eu vou, nos bairros todos de Varginha que a gente passa. A gente tá vendo que Varginha tá realmente um canteiro de obras, né? Como é que tem sido feito isso aí? É realmente essa administração que assumiu agora em janeiro, né? O prefeito Verde tinha assumido o quanto da renúncia do Antônio Silva, e agora essa administração tá colocando em prática aquilo que foi acertado, porque quando nós assumimos a Prefeitura em 2013, a situação era bastante complicada, financeiramente falando. E aqui a gente rende as homenagens ao ex-prefeito Antônio Silva, que realmente colocou a casa em ordem, e possibilitou ao prefeito Verde agora fazer, como você colocou, transformar a nossa cidade num canteiro de obras. Em todos os bairros que a gente passa, tem o dedo da Prefeitura, tem uma obra do município sendo realizada. E dinheiro da população tem que reverter em benefício para a população, né? Então não adianta a Prefeitura guardar dinheiro, o dinheiro dos impostos que a população paga, a Prefeitura tem que gastar em serviço e obras para beneficiar grandemente a nossa população. É, eu tenho visto isso, e posso falar com propriedade sobre essa situação, da gente ver que tem muitas ruas que aparece buraco, passa um período de chuva, está chovendo demais na conta. Pegamos dois anos aí que todo mundo, hashtag, fica em casa. A pandemia danada, e a cidade realmente está um canteiro de obras. Então eu quero parabenizar aqui o prefeito Verde, parabenizar o secretário de governo. Muita gente não sabe, gente, mas o secretário de governo, ele sabe de tudo o que acontece em Varginha, sabe ou não sabe, Norinho? Você roda a cidade inteira também. Temos a obrigação de saber, né? Temos a obrigação de saber de tudo como secretário de governo, tudo que está acontecendo na cidade de Varginha, tudo que precisa ser feito na cidade de Varginha. Eu tenho acompanhado o secretário de governo, faz esse trabalho sim, e está fazendo cada vez mais. Então parabéns a toda a administração, parabéns aí também. E assim que estiver pronto lá, a gente mostra aqui também no Bananjo Geral. Você que está em casa, se quiser, se tiver alguma coisa, pode mandar para mim. Hoje mandou. Uma coisa que o pessoal está reclamando, quero aproveitar e perguntar para você aqui. O rapaz mandou hoje para mim, que tinha um asfalto bonitão assim, foi o pessoal da Copasa lá, fez um buraco. A Copasa tem tempo para poder retornar, para arrumar novamente? Precisa ser fiscalizado? Como é isso? Esse é um problema recorrente que a gente tem enfrentado com relação à Copasa. A Prefeitura tem feito notificações à Copasa, porque parece, o que a população comenta, que basta a Prefeitura fazer o asfalto, parece que a Copasa fica esperando. Não parece isso mesmo? Vai e abre o buraco. Falando no popular, aqui que o povo reclama assim. Tem tempo sim, para cumprir, para tapar. Tem cumprir, né? E de uma forma que também fique tão bom quanto o asfalto que ela cortou. É, porque a gente passa aquele asfalto lindão que a Prefeitura põe. Aí vem a Copasa, racha o trem no meio. É verdade. Atrapalha demais. É acontecido sistematicamente. É isso. Seja sempre bem-vindo aí, viu? Eu agradeço muito a sua atenção, viu? E uma boa tarde a todos os seus telespectadores. Está aí o Honorinho Ottoni, secretário de governo, aqui na cidade de Varginha. Parabéns a todos da administração.